Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amiguinhos, bem-vindos ao Mundo 6-1, sim, também completaremos o mundo hoje, peraí, deixa eu tirar um pano de prato que tá me atrapalhando aqui, enfim né, o que vocês querem saber com isso, bom, eu não faço a mínima ideia, mas vamos lá cara, vamos pegar esses inimigos aqui, mentira, vou passar direto, mano, com essa roupa eu vejo que vai ficar bem mais fácil, hein, ok, deixa eu matar esse aqui, bom fim nesse aqui também, vamos lá, nossa, que ridículo, já perdi minha roupa, que merda, mas tudo bem cara, vamos ver, acho que aqui vai ter outra, hein, não, não vai ter outra, tudo bem também, não tem problema, maravilha, tomar cuidado com isso aqui, ótimo, ok, completamos mais uma vida velho, suave, tranquilo, tranquilo, beleza, flor de gelo, não é o essencial não, mas, serve, enfim, vamos lá, cara, o que me irrita nessas fases, pessoal, é que é muito lenta, eu dou uma soprada bruta no microfone, né, esse negócio do Mario ficar escalando, sabe, demora, velho, e eu gosto de ser bem rápido, bem breve, não sei se vocês já notaram, mas eu gosto de passar as fases bem rapidamente, enfim, ah, assim ele vai um pouquinho mais rápido, hein, velho, mas ele fica sem defesas, não é legal isso. Calma, boa, bora, o pessoal tá me perguntando, oh, realmente você vai fazer o Nightmare House? Sim, ai, realmente eu vou fazer, tá, pessoal, tranquilo, tranquilo, o jogo, mentira, o jogo não é tranquilo, velho, mas é aquele negócio que eu quero fazer, velho, e vocês estão ligados que quando eu quero eu vou lá e faço, simples assim. Tá, eu deveria ter subido ali por algum, com alguma, calma aí, olha aí, pera aí, eu acho que dá pra subir lá sim, velho. Olha isso, velho, ah, suave, cara, na boa, bem tranquilo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, um P. Ah, tá, as moedas bugaram. Que delícia, né, de vida. Nossa, que ridículo isso. Ah, e aí as moedas bugaram, mas pelo que eu vejo, era pra mim pegar esses blocos de gelo e jogar lá. Que pena, né, que não foi dessa vez. Enfim, sair lá na frente, é isso mesmo? Beleza, mais uma vida. Excelente, cara, 84 vidas, pessoal, faltam 15. Ok, vamos tentar ser mais... Ai, putz, que merda. Ha, vamos tentar ser bem rápido aqui. Claro, não quero me ferrar nesses esquemas. Ok. Putz, é, não quero me ferrar, mas eu tô indo pro limbo, né. Ok. Nossa, velho, olha isso aqui, mano, que apelação. Nossa, se eu pegasse... Nossa, mano. Nossa, foi uma vida? Serve, né, porque provavelmente eu vou estar morrendo aqui. Mentira, nem vou. Ok. Calma bem, lentamente. Deixa eu me esconder aqui. Dá pra mim até metade. Agora deixa eu subir, a gente vai passar pulando. Vamos lá, doidão. Obrigado. Maravilha, cara. Tranquilo e sereno, mais uma vida, 86 vidas, faltam 13. Mano, tô ansioso por algo que, na boa, é muito ridículo. Mario tirando o chapéu. Enfim, pessoal, me falaram que esse aqui é o penúltimo mundo. Putz, que bom, né, cara? Que bom. A série de Mario tá chegando ao final, eu fico feliz com isso. Só que é aquilo, né, velho? Mario é muito bom de se jogar. Mas, sei lá, chega uma hora que a gente tem que pôr fim em tudo que a gente começa. Vamos lá, mundo 6-2. 86 vidas ainda, tranquilo. Ok, umas moedas aqui, nada demais. Vamos descer o cano. Tá, fases assim normalmente são bem complicadas, velho. Vamos ver, vamos ver o que que pega. Nossa, olha isso. Mano, eu falo que às vezes rolam as apelações aqui no Super Mario e o pessoal fica bravo comigo. Só que não, velho, na boa. Olha lá, olha lá, mano. Olha o que que eu tô falando. Mas tranquilo, a gente já pegou a flor de gelo aqui, que talvez congele esses inimigos, hein. Então tá tranquilo. Caraiba, eu jurei que aquilo ali iria ser congelado. Ok, deixa eu cutucar. Caramba, como esse bicho pegou tanta velocidade? Nossa, que tenso, velho. Tá, uma outra flor de gelo ali, tranquilo. Nossa, ah, tranquilo. Então dá pra acertar ele daquela forma. Suave, então. Tá, aqui provavelmente tem uma vida, vai vendo. Ai, se eu conseguir acertar o comando, né, é realmente ter uma vida ali. Ok, nada demais, tranquilo também. Deixa eu não me lasco aqui. Maravilha, peguei a moeda do meio, que não vai me ajudar em nada. Morcegos. Tá, nem deu muito certo. A vizinha começa a gritar com o filho dela. Maravilha, né? Só durante as minhas gravações que isso acontece. É uma beleza mesmo. Enfim. Tá, eu tenho um cano aqui, mas nem quero. Deixa eu fazer a boa aqui. Ai, caralho, não vai dar tempo. Ah, deu tempo. Boa. Ah, flor de gelo, velho. Que nojo dessa vida. Tudo bem? Vamos lá. Cara, nem quero beirar esses malucos, na boa. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Tá, vem cá, doidão. Acho que eu tenho que subir aqui um pouquinho mais rápido. É, se for possível subir mais rápido, né? 8 mil pontos, quase, velho. Quase. O nível acima a gente tinha pegado, mas não tem problema também, cara. 87 vidas, não morremos aqui. É o que interessa, né, velho? Passar direto, tranquilo e sereno. Vamos lá. Ok, mais uma fase aqui. Eu quero muito vir por aqui, porque eu posso entrar ali na fase do Toad. Né, velho? Eu acho. Não sei. Vamos ver. Cara, eu tô sentindo falta das topeiras. Eu acabei de ver o... Sei lá. Ah, tá aqui, ó. Ah, eu ia falar que eu vi a silhueta dela. E sim, realmente ela tá aqui. Nossa, tá brava a bichinha, né? Tudo bem, não tem problema. Tá. Provavelmente a gente também tem Yoshi nessa fase, né? Ah, filha da garça. Cadê o Yoshi? O Yoshi! Eba! Tá, vamos comendo aqui pra ver o que que o Yoshi vai fazer. Mano, eu tô cuidando do ratinho do meu amigo. O meu amigo foi viajar, velho. E... E é engraçado, porque eu gosto muito dele. Só porque eu tenho muita alergia, velho. Eu pego ele pra... Ih, caraiba. Deixei o Yoshi pra trás. Eu pego ele e passa 10 segundos e o meu nariz tá coçando. Tão ligados? Então, é foda, maninho. Foda. Ótimo. Primeira moeda, tranquilo e serena. Ok, 4. Eu acho que são 5 pro Yoshi fazer cocôzinho. Perdeu aquele esquema também, né? O Yoshi antigamente comia os inimigos e... Oh, uma vida! Que delícia! Comia os inimigos e... Cuspia ele, né, velho? Tipo, um casco vermelho saía fogo e o casco azul fazia o Yoshi voar e tal. Hoje em dia não existe mais isso. Uma pena? Uma pena? Coisas assim não deveriam sair da série Mario. Ô, filho da garça. Ah, não. Foi só me ajudar. Beleza. Metade da fase já, entre aspas, né? Porque na boa, que demora. Mais um capacetão aqui. E outra. Quando tinha um Yoshi... Hum, eu vou tentar pegar isso aqui sim, velho. Quando tinha um Yoshi e tal e... E a gente ia pegar ele em outro local, a gente ganhava uma vida. Ai, boa. Será que deu uma vida? Excelente. Só ficar pulando aqui que não vai descer. Beleza. Tô pera suicida. Olha lá. O que que eu tô falando pra vocês? Não vira nada, hein, velho? Ai, coceira no nariz. Pausa. Ai, não... Apertou esse botão errado. Que nojo dessa vida, velho. Maldito ratinho. Não, brincadeira. Ratinho de boa, velho. Eu gosto dele. Tal que temos aqui. É, suspeitei que teria algo. Maravilha, moeda. Puts, eu nem vi a outra moeda, velho. Provavelmente estaria em algum cano. Mas tudo bem. Vamos lá. Provavelmente enteraremos 90 vidas aqui. Nossa, mano. O bagulho aqui tá louco, hein. Pera aí, então. E descendo? Tranquilo. Agora a gente... Ah, que nojo dessa vida. Não, mas acho que tem como a gente pegar isso aqui direto. Nossa, que burro também, né, velho? Enfim, 90 vidas faltam 9. Cara, eu tô feliz. Tô feliz por isso. Ih, meu nariz não... Para de coçar. Que nojo dessa vida, velho. Alergia. Enfim. Ah, maravilha. Abriu ali pro lado esquerdo. Vamos ver quantas vidas a gente consegue pegar aqui na fase... Seis traços, casinha de cogumelo de vida. Vamos lá. Tomara que seja aquele do canhão, velho. Normalmente eu me dou bem naquilo, hein. Vamos ver o que que vira agora. Hum. Temos aqui de duas vidas. Tá, mano. Não sei como é que funciona. É. Então a gente... Ih, o bagulho aqui tá mais tenso, parece. Tá, vou entrar nesse aqui. E a gente vai focar nos duas vidas, né. Calma. Ah, merda. Errei, caramba. Não, mas valeu. Valeu três vidas, tranquilo. Acho que dava pra pegar bem mais, hein. Só que... Não, vacilei. Enfim, vamos subindo aqui então. Maravilha. Chegamos ao primeiro castelo. Espero não morrer aqui, velho. Quero passar isso aqui sem morrer. Só que é difícil, neguinho. Enfim, vamos lá. Nossa, velho. Essas paradas aqui me assustam. Sério, olha que parada sinistra. Ridículo isso, né. É, e nem tem como subir assim na malandragem. Olha lá, flor de gelo só pra atrapalhar, cara. É, pessoal, o jogo te trola de vez em quando. Vamos, vamos, vamos. Maravilha. Correr aqui pro lado. Ótimo. Ai, caraiba. Cês viram isso, velho. Puta merda. É muita habilidade pro nego só. Nem é. Esse capacete que tá me ajudando pra caraiba. Marca a fase, Mario. Boa. Hã? Caraiba, velho. Olha isso, mano. Ah, nem quero tentar, velho. Na boa. Flor de gelo que nem ajuda, mano. Só atrapalha. Enfim. Será que vale a pena tentar pegar essa vida? Valeria, né. Se eu tivesse ido na velocidade correta. Nem dá, mano. Perdi. Vamos, vamos, vamos. Ah, já sumiu. Vacilei feio. Tá, entrei aqui e agora? Ah! Nossa, que susto, velho. Achei que eu ia pro limbo. Ainda bem que eu não preciso desse esquema. Ah, me ferrei. Vai, vai, vai. Beleza, flor de fogo aqui já me basta. Tranquilo. Só esperar esse esquema vazar. Já a gente vai matar o boss. Beleza. Vamos lá. Ótimo. Ah, alguma coisa teria ali sim, velho. Vai por mim. Enfim, não tem problema também. Incrivelmente a gente não pegou nenhuma moeda, né. Mas tudo bem. E aí, mano. Beleza. Mario foi teleportado pra cá, né. Receba. Nossa, o casco dele... Isso aqui é muito rápido, velho. Nossa. Foi pro limbo também, amiguinho. É, eu posso ficar aqui por enquanto. E quando eu ver o esquema desse, eu corro. Tipo. Agora, foi pro limbo, cara. Muito fácil, assim, hein, velho. O negócio é o segundo castelo. Isso aqui praticamente é um teste, né, pessoal. É, temos isso aqui como uma prova pra ver se a gente tá lícito a fazer o castelo. Nossa, que viagem a minha. Mas é basicamente isso. Isso aqui é bem mais fácil do que o castelo, na real, né. Enfim, vamos lá. Ok. Parece que são tantas fases até lá, né, pessoal. Só porque nem são tantas. Enfim. Ok. Tem como a gente passar ali no castelo do Toad. Na verdade, na casa do Toad. Putz, o Toad sempre aparece depois de um castelo, né, velho. Eu nunca salvo o cara. Save. Yes. Maravilha. Vamos seguindo. 93 vidas. Se sentindo surtudo? Como sempre, não. O pessoal falou que eles nunca aparecem na primeira fileira. Vamos testar isso, velho. Quê? Como assim nunca aparecem na primeira fileira? Ai, ai. Que vacilo. Enfim. Eu vou comendo pelas beiradas. Vamos ver o que que dá. Beleza. O cogumelo pequeno. Hum. Se eu pegar um capacete desse, eu já tô feliz, velho. Outro cogumelo pequeno. Flor de fogo. Maravilha. Capacete, please. Ah, pronto. Agora eu posso até morrer, velho. Tô de boa. Roupinha de pinguim. Suave. Bowser Jr. Ótimo. Outra roupinha de pinguim. Hum. É, tá... É. 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 Tranquilo. É, suspeitei que eu morreria. Enfim. Faltou bem pouco também, né? Ah, tranquilo, cara. Não perdemos muita coisa, não. Ok. Dois cogumelos daquele pequenininho. O problema desse cogumelo pequenininho é que quando você tá com esse cogumelo pequenininho, você morre em um só hit. Cara, na boa. Eu vou tá pegando isso aqui. Eu acho que essa fase é aquática, né? Tudo aparenta que sim. Então, vamos esperar. Vamos ver o que que pega. 93 vidas ainda. Não pretendo morrer aqui. Vai pro Limbre, irmão. Tá, aqui tinha uma flor de fogo. Que inútil essa vida. Tá, se o bichão lá vir, eu consigo pegar ele na florzinha, né? Então... Ai, que fácil. Ai, tudo bem. Vamos lá. Tá, cadê o peixe tunado? Sério que eu vou ter que esperar agora? Ah, não. Não vou ter que esperar. Enfim, deve ter alguma coisa aqui também, sim. Uma flor de fogo. Maravilha. Outra vida. Andar com isso aqui. Só por segurança. Nossa, bela segurança, né? Willismar, seu animal. Você tenta fazer o melhor pra você. Às vezes, se lasca, né, velho? Essa vida é mesmo a pena. Enfim. Toma, recebam. Nossa. Que nojo isso aqui, velho. Você se lasca por causa de uma moeda. Ridículo, né? Enfim. Cara, na boa. Esse peixe com isso aqui fica uma piada. Ótimo. Vamos seguindo. Beleza, cara. Muito fácil essa primeira parte. Na boa. Ah, maravilha. 95 vidas, pessoal. Faltam tão pouco, velho. Putz. Mario Time. Excelente. Tá, passei aqui pro lado esquerdo. Existe uma passagem secreta aqui. Se não me engano, eu acho que até o BRKS Edu se perdeu aqui e tal. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos fazer a boa. Não quero muito ir por ali, não, velho. Sinceramente. Eu prefiro passar o esquema da fase... Da forma tradicional e tal. Putz. Agora eu me fodi, velho. Tá, eu apertando aqui acende a luz. Porque eu movimento a lanterna da mesma forma que eu movimento o personagem. Não, vocês não me entenderam, né? Enfim, pra me pular... O que eu quero dizer é... O analógico que eu movimento isso aqui é o mesmo do quadrado, por exemplo, sabe? O que faz eu lançar isso aqui. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Ou seja, eu me fodi, né? Enfim, vamos lá. Vamos indo devagarzinho aqui. Serenamente que vai dar certo. Caraida, eu faço o esquema na hora errada. Oh, Elismar, sua mula. Enfim. O esquema que é... Tente passar até o fim, Elismar. Nossa, fez sentido pra vocês? Pois é, o que eu quero dizer também é... Não tente cortar o caminho, seu animal. Porque assim, eu acho que a gente não vai pegar a passagem secreta. Óbvio, né? Então, vamos fazer a boa. Estrela. Tá, cadê os inimigos? É, claro que não dá pra pegar uma vida, né? Porque eu sou o cara mais azarão do mundo. Quando você pega uma estrelinha dessa, não vem vida nenhuma pra você. Mas tudo bem, não tem problema. Tá, teria como passar por ali. Só que eu tô passando por cima, não faço a mínima ideia por quê. Maravilha, metade da fase. Talvez a gente até possa morrer. Não, mentira, eu não quero morrer. Vamos lá. Hum, tudo bem. Não deu muito certo, mas... Tá tranquilo. Ai, ai. Pega, Mario. Sai de cima e pega o trem, mano. Maravilha, mais uma vida. Tchau, morcegos. Hum, entendi pra que que serve aquilo ali. Só porque eu nem quero também. 96 vidinhas serenas. Excelente, cara. Vamos lá. Hum, tem um P ali em cima, velho. Tá, as moedas são invisíveis, né? São os paspalhos. Que merda. Ai, cara, eu nem vou subir ali, pessoal. Porque eu tô com medo de pegar o caminho secreto. Na boa. Tô falando sério. Nem vale a pena pra mim. Nem quero isso. Putz, velho. Eu esqueço que não dá pra baixar. Enfim, deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, tem como a gente passar por aqui, velho. Que tem... Tá, tem um barrilzão ali também que eu nem peguei, mas tudo bem. Ah, agora tem um cara cuspindo flor de fogo em mim, mano. Sai fora. Isso, aí o cara vai e me acerta. Que nojo dessa vida. Tá, falta eu morrer nesse finalzinho de fase, né? Que no último. O negócio é que o meu óculos começou a embaçar. E tristeza. Oh, no. Que... Só quem é boss viu o corte na quantidade de vidas, velho. Na boa. Cara, eu vou contar a coisa mais nerd do mundo pra vocês. Cês tá ligado naqueles nerds gordos que soam debaixo da teta e tem um lodo debaixo do suvaco. Esse cara aí sou eu, tá ligado? Eu sou tão gordo, mas tão gordo, que eu começo a suar, velho. Meu óculos começa a embaçar. Quem usa óculos tá ligado no que que eu tô falando. Isso aí é... Cara, é uma das coisas que mais me irritam em usar óculos. Tu começa a suar, a transpirar. E a sua própria transpiração faz a lente do teu óculos embaçar, velho. Olha que merda. Ai, ai. Nisso você se perde e morre duzentas vezes. Não que eu esteja colocando a culpa nisso, tá, pessoal? Eu sou um noob pra caralho, tô ligado? Mas na boa, né, mano? Nem tanto. Enfim, nem dá pra me pegar aquilo ali porque eu tô sem um trampolim, velho. Que animal esse, Willismar. Mas enfim. Agora vai dar certo, mano. Se não der certo, eu me mato. Sério. Mar, ele tem algumas apelaçõezinhas, velho. Por exemplo, naquela última fase que a gente... Nossa, peraí. Ah, pensei que ele pulava quando batia o bombonzinho ali. Por exemplo, aquela fase que a gente tava na gangorra. Onde não poderia passar de cinco inimigos em cima dela. É... Caia aquelas flores, tá ligado? Mano, é muita apelação. Algo que não precisaria ter em Super Mario. Não precisaria ter. Isso aqui é um jogo que eu gravo justamente por causa da diversão. Isso aqui me diverte muito, cara. Muito de verdade. Mas infelizmente, algumas vezes, isso aqui passa dos limites, tá ligado? Então, enfim. Vamos lá, vamos tranquilo. Ah, parar de reclamar, porque também nem vale a pena, né, velho? Nintendo sabe o que faz, velho. Ela manja algumas fases bem fáceis e faz outras bem difíceis, né? Fazer algo que eu não fiz até então. Que foi matar esses inimigos imbecis, né, velho? Ó, vai pro Limbo, irmão. Vai você também, seu salafrário. Ai, velho. Vocês não sabem o ódio mortal que eu tô desse inimigo aqui, mano. Na boa, muito, muito apelão. Tá, deixei só iluminando. Ótimo. Ótimo dialeto, Elismar. Deixou iluminando aqui, então. Pra ver o que a gente faz. Tá tranquilo. Beleza, passamos. Da forma convencional, acredito eu. Enfim, vamos seguindo. O que tem aqui pro lado esquerdo, ó? Não dá nem pra me subir ali, velho. Que isso, um P? Maravilha, cara. Recuperei uma vida, 94 agora. Que lixo de vida, né, velho? Não essa vida, o lixo da minha vida. Morrendo desse tanto numa fase tão imprestável. Mas tudo bem. Vamos lá. É o que eu já disse. Apelações, velho. Muitas apelações em Super Mario World. Nossa, velho. Na boa que a gente vai sair lá no castelo. É isso mesmo, produção? Acho que não, hein. Beleza, sobe aí agora. Nossa, o que que é isso? Que tunado. Ah, sério que eu... Ah, tá. Putz. Ai, ai. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Ah, pegar só isso aqui, é? Faixa demais, hein. Tá, eu tenho que pegar 66 Toads sem morrer. Ai, não, João. Pegar isso aqui agora. É, eu tô pequenininho também, né? Então, tá tranquilo. Maravilha, peguei uma vida. Ali ainda, velho. Suave, suave. Três cogumelos. Vai ajudar pra caramba. Até porque eu já tô pequeno, então... Ficar grandinho já ajuda. Entrar aqui grandinho. Excelente. Vamos lá, vamos ver o que que pega aqui. 96 vidas. Hum, eu achei esse item raro. Cara, nem é tão raro assim, mas tudo bem. Eu espero que isso te ajude. Talvez ajude, cara. Na verdade, eu nem usei essas moedas, né, pessoal? Putz, de novo, mano. Dá licença. Ok. Bem mais complicado esse, né? Ok. Nem foi tão mais complicado assim. Maravilha. Peguei três vidas. Ótimo. 99 vidas, pessoal. Agora eu quero ver se o Mario fica sem chapéu. Na boa. Se não, eu dizia... Uhul. Ficou sem chapéu. Que estúpido, velho. Ah, mano. É, 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 bonitinho. Vai. Até bonitinho. Ok. Nossa, que idiota, velho. Eu tô tão feliz por algo tão inútil, né? Mas enfim, vamos lá, cara. Né, maravilha. Vocês podem ver que o Big Net aqui entra na lava. Não é isso que a gente quer. A gente quer viver e lava mata. Ok, vamos lá. Mais uma vidinha que não vai ajudar em nada, né? Cara, que foda o Mario sem chapéu. Na boa. É o que eu disse pra vocês. Eu nunca vi ele sem chapéu, não sei no final das fases, né? Então... Então é isso aí. Dryborn. Ali pra encher o saco, pra variar, né? Tá. Fases de lava normalmente lagam o meu esquema. Tá, vou esperar isso aqui com certeza pra mim poder passar ali por cima. Aparenta tá mais fácil, hein? Ah! Merda. Dava pra mim pegar uma vida ali, mas eu vacilei, velho. Tá. Achei que saí de um foguinho aqui, só que não. Ai, caralho. Nossa, se não fosse a segunda rodada, eu tinha ido pro limbo. Maravilha. É metade da fase. Nem tão difícil assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui. Nem tem. Vamos lá, então. Caralho. Mario sem chapéu, velho. Que sonho, né? Não, nem fui. Mas enfim. Cara, o esquema aqui é passar o mais rápido possível. Olha lá. Eu falo que Mario tem umas apelações que não deveria ter, mano. E a galera ainda fica brava. Mas é isso. Na boa. Precisava ter isso aqui, velho. Aquilo ali é kamikaze. Aquilo ali é só pra te matar. Tudo aqui no jogo é só pra te matar, né? Mas vocês me entenderam. Nossa, velho. Que nojo dessa vida. Tá. Deixa eu correr aqui pra baixo. Isso. Perde. A única coisa que tem pra salvar a tua vida miserável, Willismar. Um super dry bone agora. Fui pro limbo. Que merda. Ai, cara. Sabe o que vai ajudar aqui muito? Um chapéuzinho de piacóptero, velho. Vou utilizar uma aqui agora, então. Evitar pegar a flor de gelo, né? Bom que a gente marcou metade da fada. Então tá tranquilo. Tá tranquilo por enquanto. 98 vidas, viu? Que sim. Ih, caramba. Me lasquei, né? Porque eu acho que a gente vai perder sim. É... Nossa, você viu que eu fiz esse ridículo? Acho que a gente vai perder sim. A falta do capacete, certo? Que deu pra me entender, né? Olha isso, velho. É muita apelação. Tá. Que nojo. Que nojo necessita. Tá. Vou entrar aqui grande de novo. Dessa vez eu vou entrar com isso. Só isso. Só isso, tá bom. Porque a gente vai pegar a flor de gelo. Caraca, será que tem como congelar isso também? Nem sei, mano. Tomara que sim. Vamos ver. 97 vidas e com chapéu de novo. Que droga, né? Putz, aí é foda, mano. Enfim, vamos pegar a flor de gelo aqui agora, então. Se eu quiser pra congelar, velho. Se sim, vai ajudar muito. Mas eu acho que não, hein? Hum, dá o caralho pra congelar. Se der, se ajudaria. Mas, como isso aqui só tá aqui pra ferrar a minha vida. Enfim. Vamos lá. Agora vai, mano. O negócio é que eu gosto muito de afobar, né, pessoal? Por exemplo, eu jogo sem tirar o dedo do Y, aliás, do X. E eu jogo correndo mesmo, velho. E isso aqui, sei lá, vem de tempos. Maravilha. Oh, felicidade. Então eu afogo muito no armário, velho. Eu gosto de passar as coisas bem rapidamente e tal. Cadê o cogumelo, mano? Sério, aqui é o pontinho da entrada do lado errado. Putz, que sininho. Ah, ok. Acabou os negócinhos, é sério isso? Beleza, né? Cansaram de me ferrar. Tá. Tá vendo mais um aqui. Fui pro limbo. Fui pro limbo de novo. Que miséria. E eu entro pequeno na fase. Ô, desmarca, é muito burro, cara. Que negação, né, pessoal? Enfim. Vamos lá, cara. Eu já tô chateado com a minha própria existência. Eu não consigo passar uma fase de Super Mario World. Tá, apelações. Passem, por favor. Obrigado, achei que eu já peguei alguma coisa, só que não. Beleza, vamos seguindo. Olha, o bignete ainda conseguiu passar pro lado, velho. Que zica. Tô lá, aqui. Acho que nada pra me incomodar aqui, não. Tranquilo por enquanto. Vamos lá, cara. Vamos lá, vai dar certo. Tchau, tchau. Vou esperar o bignete voltar, coisa que eu não faço normalmente, né? Que esperar. Beleza, foi pro saco. O Mario cai na lava. Nossa, esperei que sim, só que não, né? Que zica. Ok, uma flor de gelo que não vai me ajudar em absolutamente nada aqui, né? Tudo bem. O Super Dragon aqui. Ah, zica. Achei que eu conseguiria, só que não. Beleza, chegamos no boss, velho. Ok, não quero mais, não. Agora eu morro. Parece que sim. Ai, só que não, velho. Vamos lá. Ok, ao menos eu vi o Mario sem chapéuzinho. Que cabelo legal, Mario. Parece o meu. Mentira, o meu alizinho dele enrolar. Nem é, mano. A parada tá rindo de mim. Enfim, vamos ver o que que pega agora, né? A primeira parte desse cara aqui foi complicada. Eu lembro que eu terminei pequenininho, né? E, mano, que isso, velho. Deus o livre, a bignete tá sendo isso mesmo. Receba. Ah, tá mais fácil do que a primeira vez não, aí, mano. Na boa. Acho que ele vai voltar agora. Ah, foi tudo bem, já, mano. Vai cagar, mano. Na boa, você é muito ruim, mano. Que zica. Difícil mesmo só ver o seu castelo dele, né? Mas nem sem mais. Número 1. Ótimo. Maravilha. Ok. Cara, eu sempre te pergunto a mesma coisa. Por que capite só no pulo ali, né? Quê? De novo, né? Ficou parado aqui. Agora você não tem mais saída. Mentira, tem sim. O cara vazou no limbo, né? Nossa, que nojo, velho. A galera deixa o cara pra trás. Nossa, é a zica. Ai, foge mesmo. Hã? Muito pegado, hein, não? Beleza, vamos entrar na fada aqui agora, pessoal. Só pra mostrar pra vocês. Porque já que eu fude com a última, né? Mas foi aquilo que eu falei pra vocês, velho. Eu tava gravando e ele já caiu. Aí eu dei um safe depois que eu passei e perdi o esquema. Nossa, a zica é muito chata, mano. De ter que ficar esperando e tal. Enfim. Ótimo. Que isso, mano? Que travada sinistra. Isso, safado, vem cara. Vai pro saco também. Tem, 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 tem. Música ética bem conhecida já do Mario também, né, pessoal? Antes do YouTube, claro. E caramba, agora a porra consegue. Ah, zica. Achei que eu conseguiria, só que não. Beleza, chegamos no boss, velho. Ok. Não quero mais, não. Agora eu morro. Pra ser imbecil. Ah, só que não, velho. Vamos lá. Ok. Ao menos eu vi o Mario sem chapéuzinho. Que cabelo legal, Mario. Parece o meu. Mentira. O meu é lisinho. Do ele enrolado. Nem é, mano. Minha namorada tá rindo de mim. Ai, ai. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que que pega agora, né? A primeira parte desse cara aqui foi complicada. Eu lembro que eu terminei pequenininho, né? Ih, mano. Que isso, velho. Deus o li, velho. O Big Net vai ficar fazendo isso mesmo. Receba. Ah, tá mais fácil do que a primeira vez lá, hein, mano. Na boa. Acho que ele vai voltar agora. Ah, foi pro limbo já, mano. Vai cagar, mano. Na boa, você é muito ruim, mano. Que zica. Difícil mesmo. Só foi passar o castelo dele, né? Mas enfim, Mario is number one. Ótimo. Maravilha. Ok. Cara, eu sempre pergunto a mesma coisa. Por que capite só num pulo ali, né? Quê? De novo, né, fião? Você ficou parado aqui? Agora você não tem mais saída. Mentira, tem sim. O cara vazou no limbo, né? Nossa, que nojo, velho. A galera deixou o cara pra trás. Nossa, é zica. Ai, foge mesmo. Hã? Vou te pegar, doidão. Beleza, vou entrar na fase aqui agora então, pessoal. Só pra mostrar pra vocês. Porque já que eu fudi com a última, né? Mas foi aquilo que eu falei pra vocês, velho. Eu tava gravando e a energia caiu. Aí eu dei um save depois que eu passei e perdi o esquema. Zica, né? Mas acontece. Fazer o quê? Nossa, a fase assim é muito chata, mano. De ter que ficar esperando e tal. Enfim. Ótimo. Que isso, mano? Que travada sinistra. Ê, seu safado. Vem cá. Vai pro saco também. Tem, 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 tem. Música épica bem conhecida já do Mario também, né, pessoal? Antes em 8-bits, claro. E, caraiba. Agora a porra ficou séria. Agora a porra ficou muito séria. Como eu já morri nesse gameplay, pessoal. Deus o livre. E eu fui quicado. É isso mesmo, produção. Enfim. Essa roupa aqui vai ser essencial nessa fase, na boa. Vamos lá, Mario. Eu tô utilizando bastante, né, pessoal? Os meus itens. Já que da última vez eu nem utilizei dessa forma. Enfim. Aqui vai ter a flor de gelo, então nem quero. Inimigos bem clássicos também, né? Lá do último boss do Super Mario World. Vai pro limbo, irmãozinho. Beleza. Beleza, né? Eu me lasco. Onde é que eu me lasquei da última vez? É muita burice. Ih. Ai, que piada, velho. Nossa, pensei que eu ia morrer aqui de novo. Na boa. Esse Furismar é muito burro. Tá, irmãozinho. Se lasca aí, vai. Beleza. Pegar a primeira moeda aqui. Vamos dar esse cara pro limbo aqui já. Esperar só aparecer um pouquinho da fase, né, pessoal? Antes que eu me lasquei. Viu? Quase que eu caí ali e me lasquei. Beleza. Vamos entrar aqui, então. Fazer a boa. Vamos ver o que que tem. Nossa, coisas não legais, né? Enfim. Tá, cadê essas chavinhas de boca número 12 voando? Nossa, só quem é pedreiro vai saber aqui que eu falei. Sim, eu sou pedreirão, tá? Ótimo, a reforma que teve aqui em casa foi eu e meu tio que fez, velho. Na boa. Eu me lasquei. Me estrepei muito. Mas, enfim. Isso aqui serve pra gente dar valor no serviço dos outros, né? Beleza. Se a fase cooperar, eu vou conseguir pegar isso aqui. Mas é óbvio que isso não vai acontecer, né? Óbvio que não dava. Putz, que nojo, né, velho? A fase não anda e eu me lasco. Eu acho que o esquema ali é você deixar aquilo passar um pouco pra depois ir em cima, né? Tá, vai pro limbo. 96 vidas de novo. Eu tô querendo ficar sem um capacete. Maravilha. Moeditas. Ó, irmão, põe a cabeça pra fora. Tá, nem quero mais te matar. Boa. Hum, que fase rápida, né? É uma felicidade de gravar. Nessas condições, Deus o livre. Quase que eu fui pro limbo de novo. Ai, ai. Muita habilidade, mentira. Isso aqui foi muita sorte mesmo. Cara, Mario é um jogo tão sereno que eu nem falo palavrões, né, velho? Não sei se vocês já notaram. Não falar palavrões é algo muito difícil pra mim, velho. Mano, truta, sangue bom, zona oeste, periferia, zona norte, né? Mentira, só zona oeste. Zona norte aqui de Goiânia é riquíssima. Coisa que tá meio complicada, enfim. Beleza. Tá, dá licença. Deixa eu entrar aqui no meu esquema. Ah, tá. Ops. Me estrepei, fiquei pequenininho. Ai, quase que eu me estrepo de novo. Nossa senhora, Deus o livre. Ok. Vai. Boa, acertei ele uma vez. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Nada? Ai, beleza. Ah, tá. Ele fica mais bravinho, né? Ah, vai, vai. Vai, seu lixo. Ok. Ai, ai, ai. Corre. Ai, que difícil, mano. Beleza, mais uma. Acho que mais uma vez eu mato ele, né? Normalmente é assim. Mano. Nossa. Ah, se foi. E boa. Nossa, divertido isso aqui, hein, velho. Pô, Mario, fica no esquema lá, velho. Passa as fases com isso. E como é que teria uma navezinha do Mario aqui, velho? Uma nave pirocóptero. É isso o nome disso. E lá vem esse bruxo do terceiro castelo. Putz, que cara chato. Ah, ótimo. Sai do meu castelo! Já! É isso que ele falou, tá, pessoal? Só traduzindo pra vocês. O pessoal também comentou se eu pegasse todas as estrelas, eu teria uma fase lá no castelo da Peach. Nossa, que legal, velho. Isso aqui não é o último mundo coisa nenhuma, velho. O último mundo sempre é de lava. E não é o caso aqui, né? Enfim. Ou é em lava ou é em cavernas. Isso aqui não é lava e muito menos caverna. Save. Yes? Bom, pessoal, a gente vai parando por aqui, então. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixem de avaliar, comentar e adicionar as favoritas que realmente gostou. Isso me ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Beleza, pessoal? É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.